Música Muito silu de funk, putaria pensando que passa mensagens Mas na verdade, aí meu parceiro, tu foge da realidade Um MC de verdade, cantar por amor, trazendo esperança Porque o futuro da nossa nação, vejo no sorriso de muitas crianças Não discriminando, não desmerecendo, olha o que está acontecendo Criança de 11, de 13, de 12, perdendo-se infância mais cedo A música é arte, o funk é cultura, as palavras tem muito poder por isso Haja sempre consciente que essa mudança você mesmo vai ver Com o intuito, passa essa mensagem pra todo MC de plantão Quando escrever, acompanho com o amor, soltando a voz do seu coração Porque a verdade é pra ser dita, e a minha voz não vai se calar Vai supar com muita sabedoria, e muitas forças pra continuar Muito silu de funk, putaria pensando que passa mensagens Mas na verdade, aí meu parceiro, tu foge da realidade Um MC de verdade, cantar por amor, trazendo esperança Porque o futuro da nossa nação, vejo no sorriso de muitas crianças Muito silu de funk, putaria pensando que passa mensagens Mas na verdade, aí meu parceiro, tu foge da realidade Um MC de verdade, cantar por amor, trazendo esperança Porque o futuro da nossa nação, vejo no sorriso de muitas crianças E o futuro da nossa nação, vejo no sorriso de muitas crianças E o futuro da nossa nação, vejo no sorriso de muitas crianças E o futuro da nossa nação, vejo no sorriso de muitas crianças Tchau, tchau.